Vou lutar com o popó Mas eu não fui sem saber Eu pesquisei Eu fui atrás, eu li os livros Pra aprender o fundamento do box Que é o que eu gosto na coisa, é o fundamento por trás dela O fundamento do box É o movimento certo Na hora certa, é física do corpo Dá um murro aqui, você sempre dá um murro feio Aí o cara vai Te ensinar Gira o quadril e a tua perna Que tu vai tirar uma força mecânica Que tu vai dar um murro que tu não sabia que tu tinha aquela força Eu aprendi isso aí Eu só esqueci de um detalhe só O popó já sabia disso aí Já tinha uns 30 anos que ele sabia Primeiro round, peia pra dar em 10 Eu peguei sozinho, meu filho Valendo! Minha cabeça foi assim pra trás Aí eu, oxe, o que é isso? Eu saí um pouquinho e ela fez de novo E eu olhava pro popó Eu não vi o popó se mexer Ele tava só assim, sabe? Aí eu fiquei, nossa, o que é isso? Acabou o primeiro round, eu me sentei Tentando entender Segundo round, eu falei, não, vou voltar mais centrado Quando começou, a minha cabeça fez de novo Aí eu pensei, cara Deve ser psicológico Tentando me convencer Olha como o cérebro é forte, né, cara? Eu tô na frente do meu aniversário Eu tô achando que ele tá me atingindo Eu tô sentindo, que louco isso, né? Aí eu saí um pouquinho pro lado Eu pensava que era um tiro lipo Puxando meu cabelo Ela, sai, porra Vinha pra cá Fazia assim, eu sai, porra Sai Acabou o segundo round Eu sentei, foi que eu olhei pro telão E eu vi que era o popó me batendo Eu digo, meu Deus Em câmera lenta A mão dele parecia a língua de um camaleão Fazia só Voltava assim Eu, caceta Terceiro round, meu amigo Apoiei mais do que tapete em dia de faxina, meu irmão